Clube de Brega Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ai, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ai, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com jeito Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia Eu passo dias nas estradas viajando Meu caminhão me leva para onde vou Cortando o vento com a fumaça da descarga Levando a carga pra voltar pro meu amor Cada cidade que eu passo na lembrança E a vontade em novamente retornar Pra ficar junto da amada tão querida E em seus braços novamente me atirar Corre caminhão amigo Em alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Corre caminhão amigo Em alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Meu caminhão já me entende há muito tempo E contra o vento ele corta a solidão Parece até que ele percebe o sofrimento E corre tanto sem perder a direção Feliz da vida vou voltar pra minha amada Subindo as serras enfrentando serrações O importante traga o Deus junto comigo E nas estradas vou cantando essa canção Corre caminhão amigo Em alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Corre caminhão amigo Em alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Sofre também tem saudade Sofre também tem saudade Sofre também tem saudade Corre caminhão amigo Em alta velocidade Coração de carreteiro Sofre também tem saudade Índio Guarani, o seresteiro da Amazônia Venho de longe trazendo alegria Sou mensageiro da paz e do amor Viva a vida e conte comigo Não tenha medo, eu sou seu amigo Trago o carinho da natureza E de toda a gente que deixei por lá Sou gente amiga de todos os amigos E você pra lá eu quero levar Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Pro meu caminho venha sem medo Não há segredo pra se desvendar Tudo é tão simples, tudo é nobreza Tudo é beleza, pode chegar Você é pura como as flores Não tem espinhos pra me machucar Me abraça forte, entre no meu barco E pro horizonte vamos navegar Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Índio Guarani Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Ah, eu cheguei, eu cheguei Eu cheguei pra cuidar de você Índio Guarani O ceresteiro da Amazônia Outra vez ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços Forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Hoje chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Índio, eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Índio, o seresteiro da Amazônia Outra vez ela buscou meu abraço Encontrou meus braços Forças pra sobreviver Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma pra esquecer Ela estava tão carente de carinho Hoje chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava infeliz e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou Hoje eu sou a andorinha Que chegou aqui sozinha Procurando salvação Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre a madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo o bem que ela me faz A saudade então A saudade então aperta o peito Ligo o rádio Dou um jeito De espantar A solidão Se é de dia eu ando mais E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Vou correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no paraxó Já pintei no paraxó O coração E o nome dela Índio Guarani O seresteiro da Amazônia Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva e encerração Quando chove o limpo A dor desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Vou correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no paraxó Só que o coração E o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada Quase sempre é madrugada O meu amor aumenta mais Olho o horizonte Olho o horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Vou correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no paraxó Só tem um coração E o nome dela O nome dela O nome dela Índio Guarani O seresteiro da Amazônia Sei que seu coração Falou de mim Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei E me mandou fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Índio Guarani Sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar era aquela Que a gente dança Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei E me mandou fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei E me mandou fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar E me mandou fora de hora 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 E me mandou fora de hora